É incompreensível este incómodo na bancada do Partido Socialista. Senhoras e senhores deputados, vamos ouvir a resposta do senhor deputado Bernardo Caldeira. Como dizia e repito, é incompreensível este incómodo no líder da bancada de tal trado neste momento, com esta discussão, não percebo o porquê, porque havia aqui um caminho muito simples. Que era condenar esta situação. E o Partido Socialista não o fez. E isso sim é condenável. Continuou a se rever nas palavras de um autarca que atacou alguém numa posição frágil. Neste caso, uma mulher numa posição de violência doméstica. E esta complexidade do Partido Socialista, isso sim é uma vergonha. Porque neste momento, neste Partido, isso era inaceitável. Não podemos compactuar com gente que não tem o mínimo de decência. E o Partido Socialista não fez nenhuma declaração contra o autarca. Não condenou as suas declarações. E isso é vergonhoso. E ficará recetado para a história, desde a vida democrática da região autónoma da Madeira. Muito obrigado. 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 Obrigado.